Esse aqui é a captação de venda. Não, o encarte funciona mais do que a televisão. Todas as categorias, né, Marzinha? Lado congelado, sadia, não chegaram no mundo, cereais, o arroz de melhor marca, por aí, né? É, mas, por exemplo, todos os itens, você tem que ter três marcas. Uma marca premium ou líder, por exemplo, no Rio, açúcar União, marca premium, líder, ok? Refinado. Eu tenho uma outra marca que é tão boa como a marca premium, que é um outro açúcar, que seja tão boa como o União, mas seja mais barato, que a gente chama de marca econômica. E eu tenho uma terceira marca que é de combate, que é um neve. Caravela, que é uma, que é Guarani, que é tudo marca de combate. Ele é mais barato e a qualidade dele é inferior, todo mundo sabe, só que ele é mais barato. Então tem que ter o mais barato, tem que ter uma marca intermediária, que é tão boa como a anterior, e tem que ter uma marca premium. Se eu, se eu não quiser, se for uma categoria que vende muito pouco, eu tenho uma marca só, só a premium. Só a marca lá que vende mais. Seria viável a gente trabalhar com uma marca só, a massa, já que a gente vai diminuindo o espaço? Normalmente, massa, três marcas. Qual é a marca líder de venda no Rio? Piraquê. Piraquê. No Rio é Piraquê. Aí depois de Piraquê eu tenho uma malha, que é tão boa como a Piraquê, mas é mais barata. Eu tenho uma outra marca de combate, que pode ser um Renata da Vida, Patuxo, sei lá qual o nome que vocês vão dar. Galo. Galo. Algumas vezes o cara trabalha com quarto, aí bota uma Barila, que é uma marca que não é a líder, mas todo mundo sabe que é um macarrão de altíssima qualidade. E aí ele é muito mais caro. E esse Barila que vem não é um pote de vidro? É, não vem uma embalagem azul, mas ele é mais caro. Tem um de pote de vidro, que é mais caro ainda, que aí é uma marca super preco. Que aí é para o quarto. Isso aí envolvaria o instantâneo, né? Então, o instantâneo é Nissin, que é a marca líder. E aí, normalmente, trabalharia com duas ou três no máximo. Mas eu normalmente recomendo duas no marcado instantâneo. Nissin mais um. Nissin mais um de combate. Isso se o seu Nissin tiver a 1,30. Que aí você pode ter um macarrão a 99 e um macarrão a 69. Se você bota muitas marcas, você começa a ter confusão no preço. Porque a diferença é muito pequena de um para o outro. E até no preço, você tem que fazer isso. Você tem que precificar do jeito certo. Quando você tem um Nissin a 1,29. Se eu tenho um Nissin vendendo a 99, eu só posso ter mais uma marca. Que é uma marca de 60. 70. E aí, o Nissin vai ser vendido a 99. Agora, se eu vendo o Nissin é um em 30, um em 40, um em 50, um em 60. Aí eu posso ter uma marca de macarrão a 99. Que é uma marca razoavelmente boa, só que é mais barata. E uma marca de combate a 69 centavos. Aí, no caso, Leandro, aí trabalhava de ásia com os produtos da Pinaquê? Com todo o mix dele? Não, no macarrão. Mas, por acaso, por exemplo, o biscoito de maisena, no Rio, ele é o mais vendido. O biscoito mais vendido da área de biscoito é o biscoito de maisena. Que acho que é a mesma coisa. Que é o vermelho. O vermelho. Aí eu chego na loja e tem um espacinho de duas frentes de vermelho. E tem biscoito com um módulo inteiro. Entende? E aí, você não vende biscoito para aquele vermelho. Porque ele não... Não, então, como é que você faz? Você pega a curva BC de 90 dias corridos. Divide por 90. Ou pega... O certo é pegar, assim, os dias que vender o biscoito. Fazer uma média ponderada, né? Então, vendi biscoito durante 90 dias. Eu vendi 10 dias biscoito Piraquê. Vendi 10 unidades em 10 dias. Ou seja, média diária de 10 biscoitos Piraquê. Vermelho. Então, eu tenho que ter 10 biscoitos na área de venda. Eu tenho que ter, no mínimo, a média diária. Ou seja, eu tenho que ter, no mínimo, um dia de venda do produto na área de venda. Para não ter ruptura operacional. Para não dar ruptura operacional. E maior parte da ruptura não é ruptura na compra. É ruptura operacional. O produto tem, mas não está na área de venda. Então, assim, o que você tem que fazer é sempre ter, no mínimo, aquela quantidade. Tira a curva AVC 90 dias, divide por 90, divide por 30, sei lá. Pega 30 dias e vê lá. Quanto, em média, eu vendo esse biscoito por dia? 10 unidades? Tem que ter 10 na área de venda. E aí você vai descobrir que alguns itens, você dá um espaço estratosférico para ele e não precisa. Por exemplo, molho. Você ainda dá muito espaço para molho e não vende aquilo tudo de modo. Você ainda dá muito espaço para ketchup e não vende isso tudo. Então, você tem que olhar o espaço. Por exemplo, o que mais vende entre ketchup e ostras de maionese é maionese, não ketchup. O ketchup tem duas modas e maionese tem um. Tem alguma coisa errada. Vocês estão arrumando sem olhar nada. Então, tem que olhar o número lá. Qual a média de venda desse produto? Eu vendo 20 unidades por dia. Então, tem que ter espaço de... Eu tenho que ter 20 unidades dele ali. Ah, mas pô, quando eu faço uma promoção de ketchup, ele vende três caixas num dia. Beleza. Quando você faz uma promoção de ketchup, ele vai para uma ponta. Ele não está na área de venda. No espacinho dele delimitado. Vai para a ponta e volta. É isso. Ele vai continuar lá no negócio e vai para a ponta. A massa, eu falei, um exemplo. A massa, o macarrão peraquê, ela engova. Macarrão espaguete, massa cortada. Aí já vem lasanha e assim vai. Aí a outra marca, a mesma coisa. Lasanha, papapá. Mas você não precisa comprar todos os cortes. Não precisa comprar tudo. Precisa comprar letrinha, vixinha, todas as marcas, as mesmas coisas. É normalmente no corte, você compra todos os cortes. Mas eu não preciso comprar, por exemplo, lasanha. De tudo. Porque eu preciso ter lasanha. Eu preciso ter lasanha. Sim. Mas eu não preciso ter... Da peraquê, da Renata, da garota. É isso. Aí eu vou ter lá um... Um monte de gílios. Uma de ponta e... Que pode não ser nenhuma das que eu comprei ali. Sim. Pode ser a Adria, de repente, peraquê ou... Eu gosto de uma barila, uma Adria e uma marca da Renata que você só trabalha a lasanha da Renata. Porque a lasanha da Renata vende... Você consegue... Porque o produto de combate, você pode ficar alterando ele. Ele pode sair. Você pode mudá-lo. O de combate. Porque você só está vendendo por preço. Ele existe por preço. Tem que anotar aí pra gente fazer o tempo de giro do produto. Aproveita que eu vou gravar isso e vou colocar isso no YouTube. Porque aí vocês depois já vêm o vídeo dessa aí. Eu só não diga onde eu estou, tá? Tá tudo bem. Você já dá visualização no live, né? Pode curtir com a quantidade aí na galera. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo conforme ele falou. Em relação a hoje, tem municim. O mundo que vai andar, foi dar uma pergunta a mim ainda no carro. Mas qual marco tem que ter? A que tiver. Pode ser maratá. A mais barata. Mas é assim. Por exemplo, você tem Renata e maratá. Aí você decidiu que vai trabalhar com maratá, porque o maratá está com mais peso. Beleza. Você não repõe Renata. Vai vender o que tiver e acabou, acabou. Não repõe. Esse vai trabalhar maraná. Vai trabalhar maraná. Vai trabalhar maraná. Cortou de novo. Renata ficou mais barato? Compra a Renata. Não compra mais baraná. O Renata vai vender, vai acabar e você volta a Renata. E vai ficar fazendo essa sacanagem enquanto houver sol e porque é o produto de combate. Você está procurando a marca mais barata que normalmente o produto de combate é onde você, muitas vezes, tem mais margem de lucro. Leandro, perfumaria, como mudar esse quadro de perda de venda no canal alimentar, no canal farm, preço? Então, não. Você tem que aumentar o volume de pessoas dentro da sua loja. É o que vai aumentar a venda da perfumaria. E ter sempre algum produto de perfumaria dentro das suas promoções. O que você bota em promoção de perfumaria? Na verdade, papel higiênico, fralda, pasta de dente e sabonete. Mas, assim, eu normalmente encarte colocaria sempre pasta de dente e sabonete. Um sabonete abaixo de R$1,00, uma pasta de dente abaixo de R$1,00 ou uma pasta de dente de uma Colgate, mas bem mais barata. Mas para sacar um encarte de zenal ou zenal? Diário. Diário. Diário você não vai conseguir. Então, se você não tem concorrência nenhuma, você faz encarte mensal. Mesmo assim, tua margem vai ficar baixa porque você tem que garantir aquele pressionante o mês inteiro. Mas o que é mais competitivo? Quanto mais curto o encarte, mais apelo tem, mais escassez tem. Então, encartes de uma semana são muito bons. Só que o problema de encarte de uma semana é, eu lanço o encarte na segunda. E vai de segunda a domingo. Meu concorrente vai lá, sexta-feira, quinta-feira, pega o meu encarte inteiro, bota tudo R$0,20 mais barato e lança o encarte. O que vai acontecer com você? Você se fodeu. Nenhum cliente vai vir na tua loja porque você está mais caro em tudo. Então, por isso é arriscado. Em São Paulo, por exemplo, muitos lugares o encarte é tipo de sexta a domingo, de quinta a domingo. E aí, durante a semana, rede social, carro de som, placa externa. É só os meios tradicionais de divulgação. Entendi. A gente está muito, na verdade, sofrendo esse impasse mesmo, entendeu? A gente lança na nossa promoção e daqui a pouco o vizinho vai ali e vai responder. E abatando tudo e jogamos dez andando lá embaixo. Então, mas aí se você fizer a propaganda primeiro e for uma promoção de um dia, dane-se, deixa ele copiar mais barato, não vai fazer diferença no que você divulgou antes. Agora, o que vocês têm que ter cuidado, se tem esse nível de concorrência, vocês têm que trabalhar para um prazo de divulgação mais curto, encartes mais curtos. Em cartes você fala são as promoções diárias nossas também. Em cartes físicos. Mas em cartes físicos eles não trabalham. É, eu sei. Isso é menos 40% de venda. Ou não tem cartes? Sim. Mas se em cartes só ele te traz um retorno? De até 40% se você distribuir certo. Distribuir. Beleza, mas dá 40%. Dá para pagar a pizza com 40%, não dá? Dá para pagar a pizza com 40%, não dá? Dá para pagar a pizza com 40%, não dá? Aham. Isso. Você acha que nego faz encarte para caralho, distribui para caralho encarte no Rio? Se junta para fazer rede para distribuir encarte? De sacanagem? Esse aqui é a captação de venda. Não. O encarte funciona mais do que a televisão.